E o indivíduo, identificado apenas como Adailton, foi preso após manter os filhos em cárcere privado. Olha a cara do indivíduo aí. E ainda agrediu o próprio cunhado. Esse é o cunhado, olha aí. O homem ainda quebrou a casa onde morava com a esposa. O caso aconteceu em José de Freitas e o suspeito estaria embriagado e ameaçou os familiares. O cunhado ficou ferido no rosto e tenta... Ao tentar retirar as crianças, proteger a sua irmã desse suspeito, desse vagabundo que botou a culpa na cachaça. Não é na Nina, não. Vem aqui, ó. Bota a culpa na cachaça. É mais fácil, né? É muito mais fácil pra esses bandos de lixos humanos botarem a culpa na cachaça. Isso aí já faz parte da índole desse indivíduo, rapaz. Tá lá no inconsciente dele. Aí vem com história. É porque eu bebi, bebi. Ah, que coisa. Vai contar a história. Fala comigo, mentiroso! Fala comigo, mentiroso! Fala comigo, mentiroso! Fala comigo, mentiroso!